Nosso tema foi modalidade em matemática, pode passar. Passou? Ah, pronto. Os oradores são Ana Clara Borges, que vos fala, Ítalo Samuel. Esse é um trabalho da disciplina Metodologia e Prática do Ensino da Matemática II. Esse é nosso e-mail para contato, qualquer dúvida. Pode passar. Bom, basicamente a gente vai falar agora da tendência à educação matemática, que pode auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. É importante entender que, por conta mesmo do avanço da sociedade moderna, cada vez mais os educadores estão buscando colocar o aluno como aspecto principal da sala de aula, colocar ele como um dos personagens principais, para possibilitar a construção do conhecimento. E para Araújo, 2010, a modelagem matemática está relacionada com a aplicação de modelos matemáticos na resolução de problemas reais. Então, basicamente, os professores estão trazendo problemas reais, ou dentro da sala de aula, ou que convém à realidade dos alunos, unindo a matemática e criando esse novo modelo de ensino. Pode passar. Só antes de passar, Marinha, só complementando a fala, é interessante a gente pensar que, como você falou, né? Hoje a gente pensa a educação matemática como tentar fazer algo diferente. Mas como o professor até falou antes, né? Acaba que hoje a gente dificilmente encontra o ensino puramente tradicional. A modelagem matemática vem justamente com a proposta de correr um pouco, fugir um pouquinho do que seria esse ensino tradicional, né? Esse ensino centrado à imagem do professor. Porque a gente vai chegar a fazer o quê? Como professor de matemática, utilizando a metodologia de modelagem matemática. A gente vai trabalhar com os nossos alunos problematizações que não necessariamente são uma contextualização. Porque tem uma diferença da gente contextualizar algo e da gente criar um modelo para algo, né? A modelagem matemática não está ligada somente numa contextualização, mas sim em estudar de forma aprofundada, né? Uma situação real. Aí é interessante que a gente, no texto que a gente baseou na nossa pesquisa, né? A referência, inclusive, que o professor colocou, a gente vê que existe realmente uma relação. O que seria a modelagem matemática, onde está o meu mouse aqui? É a junção de uma situação real mais a matemática. Então, a gente vai pegar algo que já existe, o problema que já existe, provavelmente ali na vida do nosso aluno, né? Então, é algo que, a princípio, é desafiador, porque nem sempre vai ter uma resposta concreta. Se a gente está buscando um problema, se a gente está buscando problematizar algo, nem sempre vai ter uma resposta concreta. E do outro lado, a gente vai ter a matemática. Poxa, a matemática tem sempre uma resposta concreta. A gente sempre trabalha com certeza. Ou é ou não é. E aí, como é que a gente junta os dois? Como é que a gente pode equilibrar esses dois? Justamente tentando modelar, né? Fazer um modelo matemático para tentar resolver essa situação. Pode dar proximidade. Ok. Com o intuito sempre, né? De levar o aluno a refletir, a dialogar e a investigar sobre aquela realidade e aplicar isso no ensino matemático. Bom, para a Silvain Moura, de 2004, né? Ressaltam que é preciso considerar que as situações escolhidas e as informações repassadas precisam ser reais, ou seja, elas devem ser obtidas a partir do cotidiano vivenciado pelos alunos. Então, sempre o professor que quiser aplicar modelagem matemática na sua sala de aula tem que estar de acordo com a vivência daquele aluno, da realidade. A gente sabe que tem escolas inseridas em zonas rurais. Então, se você utilizar daquela realidade rural ali, também inserir outras que estão em áreas mais urbanizadas. Enfim, cada um vai ter um seu aspecto diferente. E também o estudante deve ter clareza e entender bem a situação dos problemas apresentados. Apesar de estar inserido, não basta ser um assunto que a criança vai desconhecer ou que não seja do nível de conhecimento, no caso do ensino médio, não seja de nível de conhecimento daquele aluno. É importante estar presente nisso também. Pode passar. Bom, e é interessante também que as situações sejam providas de informações interessantes e dados que permitam que o trabalho é diferenciado e diversificado. É importante também dar atenção do aluno àquele tema escolhido para que haja uma maior interação mesmo dentro da turma. Mais para frente eu vou explicar isso melhor. Sempre que possível também as situações devem envolver conceitos de outras áreas do conhecimento. A gente já tem a aplicação da interdisciplinariedade a partir disso daí. E considerar durante o desenvolvimento do trabalho a interrelação de diversos conteúdos matemáticos. Enfim, englobar a diversidade dos conteúdos no aspecto que esteja sendo abordado. Pode passar. Exatamente. Exatamente. Aí a gente, dando continuidade, a gente vê que se a gente segue esses requisitos que a gente acabou de ver, essas últimas letras aí de A e E, a gente consegue desenvolver uma atividade com modelagem e acaba trazendo contribuições significativas para o aprendizado do nosso discente. A gente, é interessante ter uma citação, a gente não trouxe para o slide, mas que ela diz o seguinte, o autor ele fala que a modelagem, ela contempla um dos principais objetivos do ensino, que é o aprender a aprender. Ou seja, fazer com que o estudante aprenda a buscar soluções para as mais diferentes situações. Então, a gente utilizar a modelagem matemática para os nossos alunos significa nada mais do que ajudar ele a usar a matemática para melhorar o seu raciocínio lógico na resolução de problemas. Não significa que a modelagem matemática, ela é resolução de problemas. Até porque vai ter, né, uma outra apresentação sobre resolução de problemas. São coisas diferentes, mas que conversam em determinado momento. Então, aí a gente traz aqui também a imagem que a gente tinha no artigo, um organograma sobre o desenvolvimento do trabalho com a modelagem matemática, né? A gente primeiro entende os requisitos básicos para a gente trabalhar com a modelagem, ou seja, o que é que vai nos nortear, só que a gente precisa meio que um roteiro, né? Digamos, um roteiro. Que não necessariamente significa que isso vai acontecer tudo bonitinho ou da forma que a gente imagina. Que a gente também tem que lembrar que nem sempre o que a gente vai planejar vai acontecer certinho, né? Essa é a realidade, eu acho, da maioria dos professores. Inclusive, a gente tem que aprender sempre a lidar e ter esse, entre aspas, jogo de cintura. Então, o que seria a primeira etapa do trabalho? Seria a etapa do diagnóstico, né? É nela, é nessa etapa, nessa primeira etapa aqui que o meu malzinho está passando, que a gente obtém as informações importantes, né? Por exemplo, se a gente quer trabalhar com os nossos alunos numa questão de economia, por exemplo, seria interessante a gente, nessa etapa do diagnóstico, ver o perfil socioeconômico dos nossos alunos, né? É nessa etapa do diagnóstico também que a gente pensa no tempo de execução do nosso trabalho, né? Poxa, eu preciso fazer isso em tantas horas-aulas. Poxa, o que os alunos precisam saber de matemática, do conteúdo, para desenvolver bem isso aqui, essa atividade que eu estou querendo? Eita, passou demais. Aí, depois que a gente faz esse diagnóstico, a gente vai escolher o tema. Então, primeiro a gente pensa, poxa, o que é que eu quero fazer? O que é que eu vou querer atacar? O que é que eu vou... qual o problema que eu vou atacar? Aí, a partir disso, a gente vai para a escolha do tema. Normalmente, esse tema, a gente trabalha junto com o estudante, visto que a ideia da modelagem é justamente a gente relacionar uma situação que o estudante vivencia e tentar encaixar matemática nisso, é melhor que o próprio estudante consiga escolher aquilo ali. Porque vão ser situações vividas no cotidiano dele. Talvez, talvez, a nossa realidade não seja igual à realidade do nosso aluno. Então, a gente, como professor, tem que se adaptar à realidade do aluno. Então, é preciso que a gente, como professor, se informe também sobre o tema escolhido, né? Para conseguir conduzir aquilo ali. E também, nessa condução, assimilar nessa realidade com a matemática. É interessante que em nenhum momento a gente vai deixar a matemática de lado. Às vezes, acontece o equívoco de muitas pessoas pensarem que trabalhar com outras metodologias significa desprezar a matemática. E em nenhum momento isso acontece. Na verdade, a gente quer andar com as duas lado a lado. Tanto é que, na terceira etapa de desenvolvimento, a gente, justamente, desenvolve o conteúdo matemático. Aí, aqui, a gente formula tudo bonitinho. A gente matematiza para desenvolver os modelos que a gente quer trabalhar, né? Aí, é nessa etapa do desenvolvimento que o aluno, ele tem que aprender os conceitos que a gente vai usar para o nosso trabalho de modelagem. Depois, dessa etapa aqui, é a etapa da orientação de modelagem, né? É nessa etapa aqui que a gente vai ter interação com o nosso aluno. É aqui que vai acontecer, realmente, o trabalho da modelagem. É aqui que a gente vai sentar com o nosso aluno, depois de fazer todo o diagnóstico, escolher o tema, vai tentar relacionar as duas áreas, né? Essa parte aqui, essa parte da orientação, ela não vai terminar imediatamente assim que o aluno, digamos assim, não é de imediato que isso aqui, não é como a escolha do tema, que a gente vai escolher e vai dar continuidade. Essa parte da orientação, ela se dá durante todo o processo que a gente vai estar trabalhando com a modelagem. porque esse aprendizado aqui, ele vai ser contínuo, né? A gente vai estar avaliando continuamente. E por último, é a avaliação, a etapa da avaliação. Quando a gente fecha aquele trabalho e vê, poxa, eu cheguei em tal modelo. Isso foi válido? Eu posso aplicar isso em outros trabalhos? Será que isso aqui ajudou o meu aluno mesmo? Será que agora ele já consegue formular um próprio problema? Será que ele consegue resolver o problema? Essa talvez seja a parte mais complexa do nosso trabalho, né? É a parte que a gente tem que avaliar justamente se o trabalho que a gente fez em conjunto com o nosso aluno realmente foi válido, né? Nem sempre avaliar é fácil. Aí, nós temos aqui a dinâmica da modelagem, né? Que ela se aplica, essa parte da dinâmica em específico, ela se aplica um pouco à parte do desenvolvimento e da interação, né? Então, quando acontece a interação? A interação, ela acontece quando a gente estuda aqui sobre a situação e tenta se familiarizar com ela, né? Ou seja, a gente vai tentar justamente entender qual é a necessidade do aluno ali. O que é que ele quer relacionar com a matemática, né? O que é que... Qual é o problema que ele quer trazer para a sala de aula? É ali que a gente vai sentar com ele, vai estudar direitinho E como eu já falei lá no início, a gente vai se adaptar a ele, né? Não é o aluno que se adapta a gente É a gente que se adapta a ele A matematização, como eu falei novamente, a gente nunca deixa a matemática de lado É nessa fase da matematização que a gente vai incluir a matemática no processo Ou seja, se eu vou trabalhar com o assunto de modelagem matemática envolvendo função de segundo grau Eu preciso explicar o que é uma função de segundo grau Eu preciso explicar como é que eu acho as suas raízes Eu preciso explicar as suas aplicações Eu preciso explicar as suas propriedades Eu preciso explicar como é o gráfico de uma função quadrática, né? Não é só, de certa forma, brincar A gente não usa nenhuma metodologia de ensino para brincadeira, né? Até metodologia de jogos a gente não usa para brincar, né? A gente usa para ensinar, então a gente tem que andar do lado, do lado a lado com a matemática Uma vez que a gente interage e matematiza, a gente consegue criar um modelo E aí é a partir desse modelo que a gente vai interpretar ele Ver se ele é válido para as outras aplicações, né? Será que esse modelo que eu criei, ele consegue ser aplicado em outro assunto? Será que o meu aluno, ele criou as habilidades necessárias Para trabalhar com a modelagem, só que voltado a outro assunto Como é que eu posso usar esse modelo de uma forma interdisciplinar, né? Porque a gente, às vezes, pode trabalhar com a realidade de um aluno Que não seja tão simples assim da gente trazer para a matemática Então a gente pode também usar uma outra metodologia da interdisciplinaridade, né? Aí a partir disso a gente trabalharia com outro profissional de outra área É isso, eu acho que da parte do desenvolvimento é isso que a gente precisa A gente precisa conhecer todas as etapas da modelagem para conseguir trabalhar, né? Acima de tudo, se a gente quer trabalhar com a metodologia diferente A gente precisa conhecê-la Então a gente precisa, enquanto professor, estudá-la Aí a gente trouxe aqui alguns professores, né? Que foram professores dessa metodologia Principalmente aqui no Brasil, né? Nós temos aqui Barreto, né? O Birato D'Ambrosio, né? Grande pesquisador aqui do Brasil Conhecido como o pai da matemática, né? Aqui no Brasil Bassanese, Federico Maier, Gazeta e Eduardo Sebastião Eles participaram do movimento pela modelagem, né? No final dos anos 70 e até os inícios dos anos 80 Então a gente vê aqui que a modelagem não é algo que começa hoje, né? Não é algo de invenção dos matemáticos do dia de hoje É algo que na verdade já existe há um tempinho Então não é brincadeira, né? É uma linha de pesquisa realmente É algo que muitos pesquisadores já trabalham De vários anos, né? De várias décadas até hoje Fala, Clarinha Bom, é, tava ligando o microfone Falando da modelagem matemática na sala de aula Então o Luiz falou bastante também De como pode ser trabalhado, obviamente, em sala de aula A gente tem como tendência também Promover a interdisciplinariedade Desculpa, quero um negócio aqui Promover a interdisciplinariedade Se a gente não conseguir Colocar O que tá envolto do aluno Porque às vezes a gente tem uma sala de aula Com muitos aspectos diferentes Com realidades diferentes Realidades socioeconômicas diferentes Então, se for dificuldade Até mesmo pro professor Conseguir lidar com um assunto Que esteja fora do ambiente escolar também A interdisciplinariedade pode ser uma coisa boa Porque pode ter o auxílio de um professor De outra disciplina Enfim Proporcionar a compreensão de determinados conceitos E ampliar os conceitos também É uma coisa que a modelagem matemática Vai permitir dentro da sala de aula E de acordo com o Fazenda Em 2001, ele salienta Que trabalharmos com a interdisciplinariedade Que caracteriza a ousadia Da busca da pesquisa Transformando assim os exemplos de pensar E construir A modelagem matemática Como já sabemos Traz muita contribuição Para a educação matemática E sim, é possível promover Essa interdisciplinariedade E discutir com diversos outros Pesquisadores sobre a ação Trazendo uma coisa da minha realidade mesmo Durante o curso de férias A gente teve a aula de educação ambiental E basicamente dela O trabalho principal Foi a gente trazer Essa ideia de estudo Do ensino ambiental Para dentro da matemática Como é que nós Como futuros professores Aplicaríamos isso Na realidade da sala de aula Enfim Quando você para Para pensar nesses aspectos Existe uma gama infinita De coisas a ser tratada E de diversas formas Para diversos assuntos Então é algo sim possível E que basta o professor Ter essa consideração De pesquisar mais Querer se aprofundar mais E da mesma forma Vai continuar na sua gama De conhecimento Não é algo que Ah, vai sair do aspecto Da matemática Pelo contrário Vai permitir que Aquele aluno Tenha mais Contextualização Mais envolvimento Com a disciplina E até mesmo Pelo fato Dos autistas Por exemplo As pessoas que têm Transtorno de aspecto Autista Elas podem sim Se envolver Na modelagem matemática De alguns aspectos Diferentes Por exemplo Para essas crianças O aspecto visual É uma das coisas Que mais chama atenção Então se a gente Trazer esse aspecto Para dentro do ensino Matemático Também vai possibilitar O aprendizado Dessa criança Entre diversas outras Também Pode continuar Exatamente Então a gente Resumindo tudo Como é que a gente Pode ensinar Matemática Através da modelagem Matemática A gente pode Trabalhar Os conteúdos Matemáticos A partir Dessas Três Principais etapas Aqui Como já foi comentado No início A gente Explicou um pouquinho E agora a gente Resume nessas três A interação A matematização E o modelo Matemático Na interação É onde a gente Vai conseguir Levantar As questões Elaborar Sínteses Talvez Se necessário A gente Entrevistar Algum especialista Sobre o assunto Que a gente Quer trabalhar Aí Depois desse levantamento A gente tem que instigar Os nossos alunos A participar Em dar sugestões Em dar opiniões A gente A gente não consegue Trabalhar Modelagem Matemática A gente não consegue Trabalhar Modelagem Matemática Assumindo o papel De um professor Que só manda Ou só fala E não escuta A gente precisa Ter essa interação Na sala E a gente precisa A gente também Tem que entender Que nunca vai haver Aquela adesão 100% A gente nunca vai chegar Numa sala Para todos Os alunos 100% Atenderem Ao que a gente Está imaginando Mas Se a nossa realidade Ou se o que a gente Quer passar Fizer sentido Para um Pelo menos Para um Já faz sentido O que a gente Está fazendo A gente não pode Também desanimar De trabalhar Com outra modalidade Com outra metodologia Só porque a maioria Dos outros professores Não trabalham A gente não pode Se deixar levar Por isso Porque normalmente Como eu falei Se fizer sentido Para pelo menos Um aluno O nosso trabalho Está fazendo sentido É interessante Que como a gente Está trabalhando Nessa etapa De interação Como a gente Está trabalhando Com problemas reais Cada um É interessante Que cada um Cada um grupo Se a gente separar Sala em grupo Por exemplo Tem uma abordagem Diferente Porque cada um Pensa de uma forma Aí na parte Da matematização É onde a gente Como eu já falei Do exemplo Da função quadrática A gente Vai trabalhar Ali a matemática Talvez seja necessário A gente apresentar Ou até mesmo Revisar alguns Conteúdos matemáticos Aí a partir disso A gente vai Chegar naquela questão Que a gente Problematizou Como é que a gente Vai resolver isso Com matemática Aí a gente Vai fazer Essa ligação É nesse momento Então Que acontece Que a gente Cria o nosso Modelo matemático Após Desse modelo Matemático Criado Nessa terceira etapa É aí que a gente Vai avaliar O modelo Quanto a validade Dele E a sua importância Então a gente Vai ver se Novamente Como eu falei No início Se ele é válido Para o que a gente Estava querendo avaliar Se ele permitiu Que o meu aluno Ele tenha O desenvolvimento Se ele tem As habilidades agora Para trabalhar Com a matemática Se ele entendeu Realmente O que significa Esse processo O que significa Essa metodologia De modelagem Se aquilo ali Fez sentido Para ele E principalmente Se está fazendo sentido Para a gente Como docente Então Essas foram As nossas referências E esse foi O nosso trabalho Sobre modelagem Matemática Muito obrigado Pela atenção de todos E boa noite